Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 2 de junho, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 49 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 76 de cidades como Anápolis, Barro Alto, Campos Verdes, Goianésia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Fizeram parte também o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. RELAGUIE Obrigado.